Se você parar para olhar os históricos dos grandes investidores, o melhor que existe, que se conhece, é o do Jim Simons. E o Jim Simons, ele é 100% quântico. Ele começou, inclusive, investindo, tentando entender macroeconomia e comportamento, e deu errado. Ele já tinha 40 anos, ele é um matemático, tem papers publicados, até que ajudaram o prêmio Nobel, ou seja, é um grande matemático. E aí, ele decide investir porque ele fala assim, eu quero ganhar dinheiro agora. Com 40 anos, ele fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Uma boa escolha. Uma boa escolha, eu recomendo. E aí, ele decide investir. Só que nisso, ele investindo, lendo, macroeconomia, ele vai muito mal. Ele fala assim, não, isso aqui não dá certo, tem que ter uma outra forma de investir. E aí, ele começa realmente a buscar outras formas. E aí, por 10 anos, ele dá meio errado, e aí, ele começa a dar muito certo, que é o Renascense, que é o fundo mais famoso do mundo, que ele começa a dar 60, 70% ao ano. Nossa! Isso aí, e aí, antes dos FIIs, né? Depois dos FIIs, aí ele fica com 40% para os investidores dele. Então, realmente, fica um negócio absurdo, assim, do quanto de dinheiro que ele ganha. Caramba! E como que você foi parar nesse assunto? Como que você começou a se interessar por isso? Eu sou engenheiro de computação também, e fui trabalhar em mesa de operações. Em mesa de operações, eu pude ver que realmente é muito isso, da pessoa estar ali acompanhando a ordem, tentando sentir movimento de mercado. Quando eu comecei, ainda era no telefone, ainda muita coisa, especialmente BMF. Então, geralmente, você ficava ali tentando entender se o pregão ali estava nervoso, e aí compra ou vende, e como é que está o movimento. E, para mim, engenheiro de formação, aquilo também não fazia muito sentido, porque eu falava assim, o pessoal está nervoso, eu acho que não devia estar nervoso, esse é o momento de oportunidade. Mas não é uma abordagem que dá muito certo, ou seja, eu acabava não indo tão bem quanto eu achava que podia ir. E eu falei assim, talvez fizer uns modelos matemáticos aqui, e se você prestar atenção, todos os grandes investidores, eles têm um comportamento contrário ao mercado, e isso tem que acontecer porque o mercado vai dar a média. Então, você tem que discordar da média e está certo. Ou seja, não é uma abordagem fácil. Então, você tem que estar comprando, quando está todo mundo nervoso, e se você fizer um computador fazer isso por você, é muito mais fácil. Você programou para ele ficar calmo naquela hora, e aí você não precisa estar calmo, basta o computador estar calmo. E aí foi assim que eu falei, eu acho que isso aqui tem mais chance de dar certo do que eu tentar fazer lá nessa hora. Mas já aconteceu de você estar acompanhando um trade que estava programadinho assim? Já. Você está nervoso para caramba, o computador fica falando, vende, e você, não, eu quero comprar. É, já, 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 acho que todo mundo passa por isso, até que uma hora você entende que você não tem que mexer no computador mais. Você programou aquilo, e óbvio que às vezes ele vai errar, mas a ideia é que se você fez o teste histórico, o backtest que se chama, você consegue garantir que ele vai ter um bom resultado lá na frente. Mas é um trabalho sem fim, porque os modelos vão ficando obsoletos, o que dava certo, para de dar certo. O tempo todo você tem que estar criando coisa nova, trazendo coisa nova para o computador.